Números capítulo 22 Balaque manda buscar Balaão Então os israelitas viajaram para as campinas de Moab e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zipor, viu que todo o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian Esta multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moab, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoa esse povo, pois é numeroso demais para mim. Então quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moab e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram onde Balaão estava e transmitiram a mensagem de Balaque. Passe a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moab permaneceram com Balaão. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou Quem são os seus visitantes? Balaão respondeu a Deus Balaque, filho de Zipor, rei de Moab, me enviou a seguinte mensagem Um povo enorme saiu do Egito e cobra a terra Venha e amaldiçoe esse povo Então quem sabe, poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra Mas Deus disse a Balaão Não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo Pois é povo abençoado Amanhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque Voltem para casa, o Senhor não me permitiu ir com vocês Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhe informaram Balaão se recusou a vir conosco Então Balaque fez outra tentativa Dessa vez, enviou um número maior de oficiais Ainda mais importantes que os homens que tinham Que tinha enviado inicialmente Eles foram até Balaão e lhe transmitiram a seguinte mensagem Isto é que diz É isto que diz Balaque Filho de Zipor Por favor, não se recuse a vir me ajudar Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque Mesmo que Balaque me desse seu palácio Cheio de prata e ouro Eu não poderia fazer coisa alguma Grande ou pequena Contra a vontade do Senhor, o meu Deus Fiquem, porém, mais essa noite E eu verei se o Senhor tem algo mais a me dizer Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse Uma vez que estes homens vieram chamá-lo Levante-se e vá com eles Contudo, faça apenas o que eu mandar Balaão e sua jumenta Na manhã seguinte Balaão se levantou Pôs a cela sobre sua jumenta E partiu com os oficiais moabitas A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles De modo que enviou o anjo para se opor no caminho E impedir sua passagem Enquanto Balaão ia montado na sua jumenta Acompanhado por dois servos A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho Segurando uma espada A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo Mas Balaão bateu nela E a fez voltar para o caminho Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava Entre os muros de dois vinhedos Quando a jumenta viu o anjo do Senhor Tentou passar pelo espaço apertado E espremeu o pé de Balaão contra o muro Por isso Balaão bateu nela outra vez Então o anjo do Senhor foi mais à frente Adiante no caminho E se pôs num lugar estreito demais Para a jumenta passar Seja pela direita ou pela esquerda Quando a jumenta viu o anjo Ela se deitou Apesar de Balaão estar ainda montado nela Num ataque de raiva Balaão a espancou com uma vara Então o Senhor fez a jumenta falar O que eu lhe fiz para você me bater três vezes? Perguntou ela a Balaão Você me fez de tolo Gritou Balaão Se eu tivesse uma espada Mataria você Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda Disse ela Alguma vez eu fiz algo parecido? Não Respondeu Balaão Então o Senhor abriu os olhos de Balaão E ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho Segurando a espada na mão Balaão se curvou com a cabeça E se prostrou diante dele com o rosto em terra Por que você bateu três vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor Eu vim para impedir sua passagem Pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada? Três vezes a jumenta me viu e se afastou Se ela não tivesse se desviado Certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta Pequei Disse Balaão ao anjo do Senhor Não percebi que estavas no caminho Impedindo minha passagem Se te opões a minha viagem Voltarei para casa O anjo do Senhor disse a Balaão Vá com os homens Mas fale apenas o que eu lhe disser Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho Saiu para se encontrar com ele Numa cidade moabita junto ao rio Arnon Na fronteira de seu território Balaque perguntou a Balaão Não mandei chamá-lo com urgência? Por que não veio de imediato? Não acreditou em mim Quando eu disse que eu lhe daria uma grande recompensa Balaão respondeu Agora estou aqui Mas não posso falar o que bem entender Transmitirei apenas a mensagem que Deus puseram na minha boca Então Balaão acampou Então Balaão acampou Balaque Então Balaão acompanhou Balaque Até Kiriate Uzote Ali Balaque sacrificou bois e ovelhas E mandou entregar porções de carne a Balaão E aos oficiais que estavam com ele Na manhã seguinte Balaque subiu com Balaão até Bamote Baal De lá podia haver uma parte do povo Números capítulo 23 A primeira mensagem de Balaão Balaão disse a Balaque Construa aqui sete altares E prepare sete novilhos e sete carneiros Balaque seguiu as instruções de Balaão E os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar Então Balaão disse a Balaque Fique aqui junto aos holocaustos Enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro Depois lhe direi o que ele me revelar Em seguida subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação E Deus veio ao encontro dele Balaão disse Preparei sete altares E ofereci um novilho e um carneiro em cada altar O Senhor deu a Balaão uma mensagem Para o rei Balaque E disse Volte até onde está Balaque E transmita-lhe esta mensagem Balaão voltou E encontrou o rei junto aos holocaustos E com ele Todos os líderes de Moab Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu Balaque me trouxe desde Aram O rei de Moab me trouxe dos montes do leste Venha disse ele Amaldiçoe Jacó para mim Venha e anuncie a condenação de Israel Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que Deus não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo Dos montes os observo Vejo um povo que vive só Separado das outras nações Quem pode contar os descendentes de Jacó? Tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos um quarto de Israel? Que eu morra como os justos Que meu fim seja como o deles Então o rei Balaque disse a Balaão O que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos? Em vez disso você os abençoou? Balaão respondeu Como eu poderia transmitir algo diferente Daquilo que o Senhor pôs na minha boca? Segunda mensagem de Balaão Então Balaque lhe disse Venha comigo a outro lugar Dali você verá outra parte do povo Mas não ele todo Amaldiçoe dali o povo Então Balaque levou Balaão Ao campo de Zelfim No fim do monte Pisga Construiu ali sete altares E ofereceu um novilho E um carneiro em cada altar Balaão disse ao rei Fique aqui junto aos holocaustos Enquanto eu vou ao encontro do Senhor Então o Senhor veio ao encontro de Balaão E lhe transmitiu uma mensagem E depois lhe disse Vá até onde Balaque está E transmita-lhe esta mensagem Balaão voltou e encontrou o rei Junto aos holocaustos E com ele todos os oficiais de Moab O que o Senhor disse? Perguntou Balaque Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu Levante-se Balaque E preste atenção Ouça-me filho de Zipor Deus não é homem para mentir Nem ser humano para mudar de ideia Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Ouça Recebi ordem de abençoar Deus abençoou E eu não posso anular sua bênção Quando ele olha para Jacó Não vê maldade alguma Não vê calamidade À espera de Israel Pois o Senhor, o seu Deus Está com eles Foi aclamado como seu rei Deus os tirou do Egito Ele é forte como um boi selvagem Encantamento algum pode tocar Jacó Magia alguma tem poder contra Israel Agora se dirá a respeito de Jacó Vejam o que o Senhor fez por Israel Este povo se levanta como leoa Como leão majestoso que desperta Não descansa enquanto não devora a presa E bebe o sangue dos que foram mortos Então Balaque disse a Balaão Pois bem Se não os amaldiçoar Pelo menos não os abençoe Mas Balaão respondeu Não lhe avisei que faria apenas O que o Senhor me ordenasse A terceira mensagem de Balaão O rei Balaque disse a Balaão Venha e eu o levarei a mais um lugar Quem sabe Deus se agrade de que você De você Quem sabe Deus se agrade De que você os amaldiçoe dali Balaque levou Balaão até o topo do monte Peor Onde se vê o deserto Mais uma vez Balaão disse a Balaque Construa sete altares E prepare sete novilhos E sete carneiros Balaque seguiu as instruções de Balaão E ofereceu um novilho e um carneiro Em cada altar Números capítulo 24 Quando Balaão percebeu que o Senhor Se agradava de abençoar Israel Não recorreu a adivinhação como antes Em vez disso Voltou-se em direção ao deserto Onde viu o povo de Israel acampado De acordo com suas tribos Então o Espírito de Deus Veio sobre Balaão E ele transmitiu a seguinte mensagem Esta é a mensagem de Balaão Filho de Beor A mensagem do homem cujos olhos Vêm com clareza A mensagem daquele que ouve as palavras de Deus Que tem uma visão concebida pelo Todo-Poderoso Ou concedida pelo Todo-Poderoso Que se curva com os olhos bem abertos Como são belas suas tendas, ó Jacob Como são lindas suas moradas, ó Israel Estendem-se desde mim Estendem-se diante de mim como palmeiras Como jardins à beira do rio São como aloés plantados pelo Senhor Como cedros junto às águas Águas jorrarão de seus baldes E suas sementes serão bem regadas Seu rei será maior que Agag E seu reino será exaltado Deus os tirou do Egito Ele é forte como um boi selvagem Devora todas as nações que se opõem a ele Despedaça seus ossos E com flechas os atravessa Como leão, Israel se agacha e se deita Como leoa, que tem coragem Ou como leão, Israel se agacha e se deita Como leoa, quem tem coragem de acordá-lo Sejam abençoados os que o abençoarem E amaldiçoado os que o amaldiçoarem O rei Balaque se enfureceu contra Balaão E batendo as palmas das mãos Gritou Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos Em vez disso, você os abençoou três vezes Vá embora, volte para casa Eu lhe prometi uma grande recompensa Mas o Senhor o impediu de recebê-la Balaão disse a Balaque Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de ouro e de prata Eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má Contra a vontade do Senhor Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse Agora volto para o meu povo Mas primeiro lhe direi O que esse povo fará ao seu povo no futuro Versículo 15 A última mensagem de Balaão Balaão transmitiu a seguinte mensagem Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor A mensagem do homem cujos olhos veem com clareza A mensagem daquele que ouve as palavras de Deus Que possui o conhecimento dado pelo Altíssimo Que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso Que se curva com os olhos bem abertos Eu o vejo Mas não agora Eu o avisto Mas não de perto Uma estrela surgirá de Jacó Um cetro se levantará de Israel Esmagará a cabeça do povo de Moab E rachará o crânio dos descendentes de Sete Tomará posse de Edom E conquistará seu inimigo Seir Enquanto Israel marcha adiante em triunfo De Jacó surgirá um governante Que destruirá os sobreviventes de Ar Então Balaão olhou em direção ao povo de Amalek E transmitiu a seguinte mensagem Amalek era a primeira de todas as nações Mas seu destino é a destruição Em seguida Balaão olhou em direção aos queneus E transmitiu a seguinte mensagem Sua habitação é segura Seu ninho está apoiado nas rochas Os queneus, porém, serão destruídos Quando Assur os levar prisioneiro Balaão concluiu sua mensagem com estas palavras Ai, quem pode sobreviver Quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre Oprimirão Assur e afligirão Éber Mas eles também serão destruídos Então Balaão se levantou E voltou para sua terra E Balaque também seguiu seu caminho Amém Amém A CIDADE NO BRASIL